Olá! Sejam bem-vindos à nossa segunda, na verdade, acho que é a terceira live de aquecimento ao nosso treinamento de LGBT na prática. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai receber a Camila Rosa e a gente vai falar sobre golpes digitais, como prevenir e como conscientizar esses golpes que estão cada vez mais comuns no mercado. E a gente vai falar sobre esse tema tão importante. Então, eu já vou chamar a nossa convidada. Muito bem-vinda. Pessoal, me ouvi do telefone. Eu nunca sei se está bom ou não. Olá! Oi, Natália. Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Eu estou ótima. E você? Que prazer mesmo. Estou bem. Estou bem. Graças a Deus. Que bom. Que bom. Estava fazendo uma breve introdução aqui, dizendo o tema que a gente ia falar hoje, um tema super importante, super atual. Então, a ideia do nosso encontro é, de fato, trazer numa linguagem bem simples, bem comum, bem didática, para o pessoal. Quais são os principais golpes? Óbvio que eu acho que a gente não vai conseguir exaurir todos, né? São muitos os golpes. Cada dia a gente tem um golpe novo na praça. A criatividade não tem limites, né? Para os golpes. Tem. Tem limites. Tem limites. Então, acho que a ideia é essa. É a gente falar sobre os principais. O que ele... Qual a ideia por trás dele. E aí, depois, a gente também falar um pouquinho sobre a prevenção, né? Quais são as medidas de prevenção que a gente pode adotar, não só na condução de programas de conformidade, mas, enfim, até com o próprio empresário pensar nessas medidas. Aí, antes da gente começar, obviamente, queria que vocês se apresentassem. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila Rosa, eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Digital e Compliance. Eu também, como a Natália, também atuo em proteção de dados pessoais, né? Até a gente acabou se conectando por conta disso. E eu atuo também com eSports, esportes eletrônicos, né? Que são os games na modalidade competitiva. Fiquei super feliz com o convite, Natália, porque eu acho muito importante a gente falar, sim, bastante sobre esses golpes. Porque, embora para a gente pareça muito banal, né? Ai, golpe do WhatsApp, ninguém mais cai. Mas tem gente que cai ainda. Porque esses golpes, eles todos mexem com a emoção da pessoa. Então, no momento que desperta uma forte emoção na pessoa, a gente perde o raciocínio. E tanto eu, quanto você, que somos especialistas, que estamos em contato com isso, também estamos suscetíveis a cair. Porque na hora que mexe, né? Que a gente fica nervosa, preocupada, empolgada, com medo, enfim. Uma série de emoções, a gente acaba não raciocinando. Então, acho importante a gente falar sobre isso sempre. Alertar, né? Falar sobre prevenção. Porque assim fica na cabeça da pessoa. Aí aconteceu alguma coisa suspeita, ela vai lembrar. Vai lembrar do nosso rostinho, vai lembrar da nossa voz. E vai falar, não, olha, tá parecendo aquilo que as meninas falaram na live. É muito importante falar também que eles usam mesmo dessa questão de engenharia social, né? Então, tudo isso parte de um estudo mesmo que eles fazem do comportamento humano e o quanto as pessoas são falhas. E eles, de fato, os criminosos, eles atuam na falha das pessoas, né? Como você bem colocou, na emoção, no ponto fraco, né? Então, quantas e quantas pessoas não caem naquele golpe de eu tô com a sua mãe aqui, sequestrada, com o seu filho, né? Coisas nesse sentido. Porque na hora você fica desesperado. Realmente você não consegue, muitas vezes, contato com a pessoa. Ou a pessoa não tá próxima de você. E você acaba caindo. E no ambiente corporativo, a gente tem outros golpes que podem ser muito prejudiciais pra empresa. Então, vamos começar. Pode ir tocando por aí. Bom, eu acho que, assim, a gente deveria começar pelo do WhatsApp, que até mencionei. Porque eu acho que ele é a base pra muitos golpes. Como a gente falou, o pessoal tem muita criatividade, né? Tem gente que usa criatividade pro lado bom, mas tem gente que usa pro lado ruim. Então, o golpe do WhatsApp, ele tem, assim, várias variantes, vamos dizer assim. Basicamente, a pessoa vai usar de engenharia social, né? Ele vai criar uma narrativa, vai envolver. A pessoa vai usar informações sobre a pessoa. Hoje em dia, a gente sabe que nas redes sociais, temos fácil acesso a informações sobre a vida da pessoa. Então, por exemplo, eu entro no Insta da Natália. Eu sei que a Natália é advogada, eu sei que ela tem uma filha. Enfim, aí você já constrói uma narrativa pra envolver a pessoa. E a finalidade, o objetivo deles é conseguir o código, né? De verificação de seis dígitos pra conseguir logar o seu WhatsApp no aplicativo no celular deles. A partir disso, vão começar a pedir dinheiro, normalmente, pros seus contatos. E aí vem as histórias de que, ai, excedeu o meu limite do meu aplicativo do banco. Você consegue transferir aí pra mim? Amanhã mesmo eu já transfiro de volta. Enfim, eu não consigo lembrar de alguma outra. Acho que essa é a história que mais me vem à cabeça quando eu penso no golpe do óculos. Mas eu ouvi falar também que, dentre as narrativas que eles criam, durante a pandemia teve até a questão da vacinação, né? Eles se passam por funcionários do Ministério da Saúde, falam, olha, a gente tá fazendo um pré-cadastro. E a pessoa fica, né, envolvida com aquilo, né? Então, a pessoa tá prestando tanta atenção nas coisas que o criminoso tá falando, que ela não se atenta pro fato do código que ele pede no final da conversa. Que aí, depois de construir a história, no final da conversa, eles vão falar, ah, então, ó, tô te mandando um código por SMS, você pode confirmar pra mim? E aí eles concluem o golpe dessa forma. Mas as histórias, assim, são muitas. E eu acho que a gente não conseguiria falar todos aqui e nem prever, porque eles podem vir amanhã ou hoje mesmo com uma história nova que ninguém nunca ouviu. E a pessoa pode cair. Então, eu acho importante frisar a questão de mexer com as suas emoções. Toda vez que te pedir... E você sabe que precisar fornecer o código, mas se um terceiro pedir, não passe, tá? Acho que sobre esse golpe seriam esses os pontos principais, Natália? Você acha que tem algo a acrescentar? Não, acho que é isso. Não, acho que é isso mesmo, é desconfiar. Tá travando um pouquinho o sinal, acho que da Camila. Não sei se pra você tá travando. Pra mim, a minha imagem. Travou. Mas eu acho que tá um pouquinho travado. Mas agora voltou. Mas acho que é isso, acho que é desconfiar mesmo. E assim, toda vez que alguém te pedir um código, você pensa e repense, né? O WhatsApp, quando ele tem que fazer alguma comunicação com você, não vai ser dessa forma que ele vai fazer. Tem alguns golpes que, inclusive, já até vieram até mim, que foi o de restaurante. Ah, você ganhou um sorteio. E pra você, era tipo, era do Coco Bambu, inclusive. Ó, você ganhou um sorteio, você foi sorteado. Eu falei, cara, mas eu nem escrevi um sorteio de Coco Bambu. De onde vocês tiraram isso? Não, você foi sorteada. E aí você precisa me passar um código pra eu poder ativar o seu cupom. Pra você poder ir jantar. Você e mais três pessoas no Coco Bambu. Até 200 reais, assim. Uma coisa quase que recusável. Quem não quer comer no Coco Bambu com 200 reais, pra levar três pessoas. E aí eu falei, ah, desculpa, meu amigo. Não tem a menor treinência. Liguei. Falando nisso, eu lembrei também de uma forma desse golpe que eu ouvi falar bastante. Que é quando o pessoal cadastra pra vender algum produto na OLX. E outros sites de vendas também. E aí a pessoa, eu não sei como eles ficam sabendo, né? Enfim, mas a pessoa recebe uma mensagem. Olha, você tem que informar um código pra ativar a venda do seu produto. E aí você, né, falar, quero vender. Você vai lá e passa o código. Eu vi muita gente. No início era mais por esse meio. Muitos conhecidos meus, inclusive, me falavam, Ai, não façam transferência. Eu tava vendendo algo na OLX. E acabaram pegando, entrando no meu WhatsApp e pedindo dinheiro pro pessoal. Então essa foi uma outra modalidade desse golpe. Que eu fiquei sabendo. Pensando em outros, né? Eu acho que o phishing, né? O golpe phishing. Que, na verdade, ele induz a você a clicar num link, pensando em um site. Na verdade, você vai parar em outro. E aí eles conseguem colher informações das mais diversas. Acho que principalmente informações bancárias, né? E dados de cartão de crédito. E também obter vantagem financeira em cima disso. Inclusive, não sei se enquadra no phishing, Mas o boleto falso, né, Natália? Eles acabam mandando por e-mail. Então você também acaba se confundindo quando chega um e-mail, por exemplo. Não sei se todo mundo sabe. Mas quando você cadastra, quando você cria uma conta de e-mail, Você coloca o seu nome, né? Que vai aparecer além do seu arroba. Então, vamos supor, eu tenho o meu e-mail. Que é Camila, alguma coisa. Mas na hora de cadastrar o nome, eu coloco o nome da Natália. Natália Coelho. E aí, quando eu envio o documento pra outra pessoa, Vai aparecer Natália Coelho enviou uma mensagem pra você. E, às vezes, a gente, na pressa do dia a dia, Acaba não clicando pra ver se de fato é a Natália que tá enviando. Mas quando você clica... Ah, sou estagiária. É quando você clica no nome... É, estagiária é doido. Eu tenho duas aqui. Ah, é? Quando você clica... Tem a Lula e tem a minha filha, né? Dose dupla. Eu tenho um estagiário aqui, que é o Kibe. É o cachorrinho. Fala que ele aprende tudo aqui comigo. E, então, enquanto você clica em cima do nome da pessoa que te enviou o e-mail, Vai aparecer o endereço eletrônico dela, né? Que, no caso, seria Camila, alguma coisa, arroba, hotmail, gmail, enfim. E a gente, muitas vezes, não faz essa checagem. E é importante a gente fazer isso. Com uma simples passagem do mouse ou clicando em cima, Você consegue ver se, de fato, é aquela pessoa que te enviou o e-mail. Eu recebo direto, direto, às vezes, até posto nos stories. É, Netflix, claro, Itaú. Eu nem tenho conta. E eu recebo o e-mail. E você passa lá, o endereço eletrônico é 1, 2, 3, 4, não sei o que lá. Você vê que não tem nada a ver. Nada a ver. É, e esse golpe, é engraçado, que esse golpe, assim, tem uns que estão muito bem feitos. Pensionizados, assim, nesse nível de, tipo, o endereço não tem nada a ver. E aí, enfim, você até consegue. Mas tem uns que, assim, é por um ponto. Sim, é por um número. Então, por exemplo, lá, da Porto Seguro. Eu já recebi e-mail, Porto Seguro 1. Aí eu, caraca, velho. Assim, o boleto perfeito do seguro de vida que eu tinha que pagar, tudo. E era Porto Seguro 1. E isso acontece com vários, né? E esse golpe do phishing no âmbito corporativo, empresarial, é um golpe que é muito comum com funcionários. Principalmente aqueles que trabalham com contas a pagar, que vivem recebendo boleto. Então, tem essa questão do pagamento de boleto falso. Mas também tem o do phishing no sentido de entrar no computador. É no phishing ou é no phishing? Agora confundi. Que é o do sequestro do banco de dados. Sim, sim. Eu fiquei sabendo, durante a pandemia, principalmente. Durante a pandemia, assim, pipocou esse tipo de golpes. E eu soube de alguns nesse sentido. Não só por e-mail, mas também o do WhatsApp. Porque aí, por exemplo, a pessoa responsável por pagamentos recebe lá, né? Ah, por favor, faz uma transferência para mim, para o número tal. E, aparentemente, essa mensagem veio do WhatsApp do chefe. Ela nem questionou. Foi e fez. E quando foi descobrir, já tinha tido um rombo enorme, né? E a questão do e-mail também. A pessoa já está habituada a trabalhar com pagamentos, né? Ela faz isso o dia inteiro, todos os dias. Acabam não checando. E é nessas que eles conseguem pegar, né? E também, por e-mail, eu recebo sempre, assim, aquela coisa de, ai, é empréstimo. E aí, eles põem aqueles juros que a gente sabe que não existe, né? E eu imagino, para uma pessoa que está precisando de dinheiro, qualquer empréstimo é bem-vindo. E aí, quando ela vê aquela taxa de juros super atrativa, ela não quer acreditar que é mentira. Muitas vezes, é aquilo que ela está precisando para botar comida na mesa, para, enfim, para o negócio dela não morrer. Então, ela não quer acreditar que é mentira. Então, ela prefere, né? Vai, arrisca e acaba levando o golpe. Então, é muito triste, assim, porque acaba atingindo toda a população, né? Antes, a gente falava, ai, é mais esse golpe que você mencionou do sequestro, né? Então, era normalmente pai e mãe, quem tinha filhos. Hoje em dia, não. A gente vê que eles se adequam para atingir toda a população. Quem tem empresa, quem trabalha em casa, enfim, são muitas as variantes. E, principalmente, em relação a fraudes bancárias, né? A gente sabe que tem, assim, diversos golpes dentro do contexto de fraude bancária. Inclusive, esses dias eu postei do golpe do motoboy. Não sei se você já ouviu falar. O criminoso liga para a pessoa. Liga para a gente. É, fala, ai, Natália, sou aqui do banco tal, estou com problema no seu cartão. Identificamos irregularidades. É, preciso que você confirme algumas informações. Olha, daí a pessoa fala, olha, o funcionário do banco vai passar na sua residência para fazer o descarte desse cartão. E nós vamos enviar um novo para o seu endereço. Só que, na verdade, não tem nada de irregular, né? Aí, alguém da, ou o próprio criminoso vai lá, retira o seu cartão. Então, eles vão ter o seu cartão com o código de segurança. Eles conseguem fazer várias transações. Transações. E aí, você talvez só vá perceber. Ou quando chegar a fatura, ou quando você vê que não está vindo um cartão novo, né? Que tem pessoas que ainda recebem. Eu recebo SMS quando passo no cartão, né? Eu também. Já aconteceu, já aconteceu comigo, sabe? Eu acordei um dia com vários SMS de compras num aplicativo no Japão. Aí, eu liguei na administradora do cartão. Falei, olha, eu não reconheço essas compras. Eu estou aqui no Brasil, nem tem como, né? E, enfim, aí, consegui. Eu contestei essas compras. Não precisei pagar. Então, também já fica a orientação, né? Imediatamente, você entra em contato. Bloqueia esse cartão. E informa que você não reconhece as compras, né? Que foram feitas. E é engraçado que esse golpe que você falou, até estava lembrando que eu vi uma reportagem há uns tempos atrás que, inclusive, nesse lance de cartão, o motoboy, às vezes, até assaltava a pessoa. Quando ele vai buscar o criminoso. Ele assalta ainda. Sim. Rouba celular. A pessoa desce. Vai no prédio. Enfim. E, assim, os desdobramentos são vários, né? Sim. Nessa mesma linha, eu fiquei sabendo de golpes em aplicativos de entrega, né? Então, você pede lá comida, ou pelo iFood, Rappi. Tem vários aplicativos hoje, né? E muitas pessoas fazem a opção de pagamento na hora da entrega, né? E aí, quando... Eu também não sei como eles identificam, né? Eles utilizam, enfim, tecnologia. Mas você desce para pegar a sua comida. Na verdade, não é o motoboy do aplicativo. É o criminoso. E aí, quando você vai pagar, ele assalta. Eu já fiquei sabendo até que teve um caso que ele fez a pessoa passar no cartão, tá? Uma quantia de pós. Você vai passar mil, cinco mil, dez mil reais, enfim. E passa o cartão. E a pessoa fica sem ter o que fazer. Porque, às vezes, sai, vai num lugar, não tem ninguém na rua. E também a gente tem que pensar que pode estar armado, né? É muito perigoso. Então, eu sempre que possível, eu opto por fazer o pagamento através do aplicativo. Do aplicativo não pagar na máquina, né? Eu sei que eu só vou chegar e pegar a comida, é. E, enfim... Nessa linha, acho que seriam esses. Aí, tem um outro... Se quiser falar mais alguma coisa ainda sobre... Tem um outro também que eu acho bem relevante. Principalmente em tempos de pandemia. Que o pessoal fica em casa, né? E acaba se relacionando online. Conhecendo pessoas nos sites de relacionamento. Pelo Instagram, pelas redes sociais, né? O que acontece? Tem o golpe do amor, ou o golpe Dom Juan. Que consiste em o criminoso, ele obtém vantagem em cima dos sentimentos da pessoa, né? Então, cria um perfil falso. E se envolve com a pessoa. Começa a fazer promessas, juras de amor, né? E começa a ter aquela coisa. Da pessoa ficar apaixonada. E aí, em determinado momento, quando já se estabeleceu uma relação de confiança, né? O criminoso começa a contar também histórias. Então, assim... Ai, quero muito ir te visitar. Vamos nos conhecer. Mas eu preciso de tantos reais pra completar a passagem. Ou, ai, tô sem crédito no celular. Tem como você pôr crédito pra mim, pra gente continuar a conversar. Tem alguns, inclusive, que dizem morar fora do Brasil. E aí, já cria aquela coisa, né? Aquela... Aquele romantismo em cima de... Nossa, tô me envolvendo com alguém de fora do Brasil e tal. E aí, o criminoso fala... Ai, quero te mandar uma joia de presente. Quero te mandar uns euros. Quem que não quer receber euros? É, filha, pode mandar aqui pra minha conta bancária, viu? Mas, pra isso, você precisa pagar a taxa pra liberar nos correios, enfim. A pessoa vai e paga, né? E aí, eles conseguem também tirar dinheiro da vítima. Eu acho muito cruel. Achar essa uma das formas mais cruéis. Porque a pessoa... Eu vejo que ela é duplamente iludida. Na questão do relacionamento, né? Descobri que aquele relacionamento foi uma farsa. E descobri que a pessoa tomou, tirou vantagem financeira em cima dela. Já tem várias desses golpes, já. Eu nunca conheci ninguém pessoalmente. Mas eu já ouvi muitos casos de pessoas. E tá muito em alta mesmo, assim. E é impressionante a frieza. Porque eles passam, às vezes, meses. Meses. Sim. Rolando a pessoa, meses falando. Enfim, é uma loucura. É uma loucura. É uma psicopatia, na verdade. É uma psicopatia. É, porque... Imagina, passam meses, né? E eles incorporam um personagem, né? Então, acaba sabendo da vida toda da pessoa. E nessa linha também de relacionamentos, tem a sextorção, né? Que acaba... A pessoa acaba trocando imagens íntimas. E a pessoa... O criminoso tem acesso a detalhes da vida íntima da pessoa, né? E depois ele faz aí a chantagem, a extorsão. Então, ah, você vai transferir tanto pra minha conta, senão eu vou divulgar. E isso, inclusive, é feito, às vezes, com pessoas casadas, né? E aí... Acho que sempre é ruim, né? Mas pensando em vários cenários, a pessoa, quando é casada, fica desesperada. Acaba pagando qualquer quantia. O que eu tava até vendo, Natália, uma cartilha da Polícia Civil de São Paulo com algumas orientações muito bacana. Eles fizeram uma cartilha, né? Com algumas orientações como proceder, no caso, né? Desses golpes. E, inclusive, esses dias também participei de algumas salas. O pessoal tava comentando sobre isso. E orientando, olha... Não dá continuidade no papo. Por quê? Quando o criminoso percebe que você tá dando atenção, que você tá preocupado, aí ele vai pedir mais e mais. E uma vez que você depositou o dinheiro, ele não vai parar por aí. É. E é louco esse lance do sextortion que você tá falando. Porque, assim, ele tem duas vertentes. Ele tem o criminoso que pede dinheiro pra não revelar as fotos. E, às vezes, ele não tem as fotos. Ou, na maior parte das vezes, pelo que eu tava vendo, ele não tem nem acesso. Mas ele joga um verde. Do tipo... Ah, também. Eu sei que você tem... Eu tenho fotos íntimas que você mandou. Fotos que te comprometem. E eu vou revelar. Gente, sei lá, né? Que atire a primeira pedra, quem nunca... Sei lá. Não vou entrar no médico aqui, não. Mas acontece. E aí, às vezes, a pessoa cai. Às vezes, o cara não tem a foto. E tem criminoso que o sextortion, na verdade, ele pede pra você fazer atos lipidinosos com ele ao vivo, online. Então, assim, imagina a humilhação que não é pra uma mulher, ou pra um homem até também, ele ter ou ela ter que fazer, enfim, às vezes se masturbar, ou tirar mais fotos íntimas pra mandar pra essa pessoa. Porque essa pessoa fica entrando na mente daquela pessoa do tipo, ó, eu vou revelar suas fotos. Se tem uma imagem, sei lá. E aí, ele já tem engenharia social. Ele vai até as redes sociais, ele vê se ela é casada. Se ela tem uma rede social que é movimentada, que é bombada. E aí, ele vai falar, ó, eu vi que você tem um perfil profissional XYZ, eu vou divulgar, vai todo mundo ver. E aí, aquela coisa vai começando. Então, assim, a primeira coisa é, cara, não dá bola. Não entra na filha. Denuncia. Vai atrás. Porque, assim, você tem formas de impedir isso. E, às vezes, o cara não tem. E o cara, tipo, entendeu? Então, assim, é ruim esses golpes, assim. E, mais uma vez, voltando na base de tudo, está mexendo com as emoções, né? Então, por isso que é importante você não entrar no jogo. Porque ele vai fazer um terrorismo psicológico com a vítima, né? Então, ele vai usar dessas ferramentas para gerar uma emoção na pessoa e saber o que ele quer, né? No caso, o dinheiro. Ou, como a Natália falou também, favores sexuais, vamos dizer assim, né? Aproveitar sexualmente da pessoa. Que é muito triste. E acaba que a pessoa, muitas vezes, nessa situação, ela se vê sem saída. Ainda se sente vigiada, né? Porque pensa, meu Deus, como que essa pessoa teve acesso? Eu não passei essas fotos para a pessoa. Porque muitos fazem isso até invadindo, né? O computador, o celular da pessoa. Então, acaba gerando aquele terrorismo, aquela ansiedade. A pessoa sofre muito. E, na maioria das vezes, fica difícil dela desabafar com alguém, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E dá a importância de você abrir bem seus filhos de família e suas amizades. Para você não se sentir sozinha ou sozinho, né? Porque nesse momento que você se vê sozinha e sem saída, é que você acaba caindo na conversa. E isso é muito perigoso, né? Você acaba se tornando uma presa frágil. Para o criminoso. E ainda falando sobre isso, na onda do Pix, né? Que depois que entrou o Pix, com essa facilidade de fazer transferências, até esses dias eu fiquei sabendo aí de uma moda, de tipo, a pessoa manda um Pix, a outra manda uma foto. Não sei se você já ficou sabendo. Fiquei sabendo que o brasileiro inova, paquera. Inova. E aí já estavam discutindo também que já estava tendo golpes nisso aí. Porque a pessoa que mandou a foto é aquela foto que acho que apaga automaticamente, né? Fica só alguns segundos. E esse golpista, no caso, estava dando print e depois fazendo a chantagem. E pedindo Pix. Enfim, isso também a gente tem que estar atento. E ainda falando sobre o Pix, estar atento na hora de fazer a transferência. Eu não sei se é possível, até esses dias a gente estava discutindo isso numa sala, né, Natália? A questão de você... Cortou aqui. Deu uma travada. Deu uma travada. A questão de você poder cadastrar como chave do Pix qualquer dado, né? Porque a gente sabe que dá para a gente cadastrar nosso CPF, nosso telefone, nosso e-mail. Mas eu ainda não fiz o teste de tentar, por exemplo, cadastrar um e-mail de terceiro ou um telefone de outra pessoa. Porque a gente tem que ficar atento. Tanto na hora de passar a nossa chave do Pix para alguém desconhecido. Que de repente você vai estar informando seu CPF, seu telefone, seu e-mail. Como também na hora que a pessoa pede um Pix. Porque se me passa um Pix com um e-mail, por exemplo, Natália Coelho, eu vou presumir que seja seu. Então, é importante se atentar para ver se de fato é. Corresponde com a realidade, né? Exatamente. E aí, se você está pagando para a pessoa correta. Teve um desse negócio de Pix também, que você comentou recentemente, que era a questão do Clubhouse, né, do aplicativo. Isso. É, que está rolando, tem algumas pessoas que estão colocando Pix, né? E parece que está rolando uns golpes. Conta aí para a gente. O que é isso que se aconteceu? É, eu... Na semana passada, no final da semana passada, abriram uma sala lá. Golpe no Clubhouse. Eu, né, curiosa, sou humana, né, curiosa. Entrei lá para ver do que se tratava. Então, parece que uma pessoa já é usando, assim, entrou em várias salas, conheceu várias pessoas. E a gente sabe que lá a gente acaba se conectando com as pessoas. Está todo dia ali participando das mesmas salas. Como eu até comentei, eu e a Natália, a gente acabou se conectando por lá, participando de salas de LGTB. Então, você está todo dia com aquelas pessoas, você acaba compartilhando informações da sua vida, né? Ah, porque eu estou aqui no meu apartamento. Ah, estou na casa da praia. Ah, porque meu cachorro, meu filho, meu marido. Então, esse golpista foi colhendo informações dessas pessoas. Algumas das pessoas já bastante conhecidas, né, nas redes sociais. E ele começou a criar perfis falsos, utilizando foto, nome da pessoa e pedindo pics. Então, eu entrava nas salas, contava ali uma história. Falava, ah, o número do pics está aqui no meu perfil, por favor, né, quem puder ajudar. E as pessoas, pensando ser aquele terceiro que já é conhecido, que tem credibilidade. E a gente sabe, né, Natália, o quanto é difícil você criar credibilidade. É um trabalho de anos dando as maras aqui no Instagram, né? E fazendo stories, fazendo live. A gente tem que andar sempre na linha. É como eu falo, 99 passos certos, mas um passo fora da linha basta para você perder a credibilidade. Então, imagina, né, essas pessoas com anos aí de trabalho, né, para construir essa imagem. Esse outro vai lá e pede. Então, as vítimas, muitas vezes, nem param para pensar. Fala, nossa, vou transferir, né? Vamos começar. Dependendo da pessoa que pede para você. Olha, Natália, estou apoiando uma causa aqui. Vou te passar o pics para você contribuir. Dependendo da pessoa, Natália, você nem vai checar essa ONG ou, né, você confia na pessoa. Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu fico com receio de ajudar algo que, totalmente desconhecido, mas se parte de uma pessoa em quem eu confio, a gente acaba... É, e tem um agravante no clube de aulas que você não vê a pessoa, né? Você escuta a voz. Então, enfim, criando um perfil falso, usando as imagens e a pessoa se comunicando em salas ali, usando o seu próprio nome, isso é muito complicado, muito complicado. Realmente, as pessoas estão se superando negativamente. É, então, eu lembro que quando eu entrei no Clubhouse, participei de algumas salas, né? E aí era uma sala, acho que de, não sei se era de LGTB, Direito Digital, e o doutor Renato, o Apsi Bloom, né, que trabalha com isso, a Anas também, ele comentou. Ele falou, olha, alguém perguntou, né, e será que vão conseguir criar perfil fake? Porque até então, para você entrar no Clubhouse, você precisava ou ser convidado por alguém ou alguém da sua lista de contatos te autorizar, né? E a gente até discutiu, falou, olha, vai chegar um determinado momento que a pessoa pode comprar um chip pré-pago, aí ela mesma se convida, né? Então, fica difícil depois você rastrear essa rede, quem convidou quem, né? E acho que isso já está acontecendo, porque, pelo que a gente está ouvindo falar, então a gente tem que estar, assim, atento em todos os lugares, né? Antes a gente ouvia falar de golpes no banco, no caixa eletrônico, golpes por telefone, por ligação, golpes... Pessoalmente mesmo, né? Eu lembro que meus pais, eu sou de uma família de comerciantes e sempre tiveram loja e eu lembro que eu ajudava eles quando eu era adolescente. Então, sempre tinha aquele pessoal que ia lá, queria abrir crediário e vinha e inventava uma história. Pessoas que entram e inventam uma narrativa ou para você doar uma peça ou para você doar dinheiro ou pegam mesmo ali na cara dura, entram no vestiário, roubam a peça. Antes era mais dessa forma, só que hoje com a facilidade da internet... Ontem mesmo também entrei com a minha sogra, Natália. A gente estava falando, né, de sequestro relâmpago. Parece que reduziu um pouco o número, né? Teve uma época que estava na moda, essa modalidade de sequestro. Aí eu ainda brinquei, falei, lógico, agora muito menos trabalhoso. Você não precisa dar as caras, não precisa sair de casa, vai lá e dá o gol. Pelos meios digitais. É muito mais difícil. É muito complicado porque a gente está vivendo uma era de facilidade, né? A gente busca por facilidade e comodidade. E às vezes na pressa, isso se reflete em várias coisas. E às vezes na pressa de conseguir alguma coisa, de ter uma facilidade num aplicativo. Enfim, a gente tem muito essa coisa de vantagem, né? Então, assim, isso tudo é muito complicado. Hoje a gente vive num momento que nos anos 90 a gente não imaginava. Então, de fato, esses golpes digitais vão ficar cada vez mais poderosos, mais poderosos no sentido de mais eficazes mesmo. Criminosos, eles estão se melhorando a cada dia. Tem gangues aí, gangues, enfim. Sim. Quadrilhas que são altamente qualificadas em golpes digitais e são multimilionárias. Essas de golpe de boleto, assim, é bizarra. Mas a gente tem tantos outros. E, assim, tem um golpe, aí falando sobre o ambiente corporativo, que é o que eu estava olhando aqui, que eu talvez tinha esquecido o nome, que é o phishing. Que é diferente do phishing. No phishing, que é o do PSAR, normalmente o titular de dados, ele fornece, a pessoa física, ele fornece informações, dados pessoais, né? Então, ele digita o CPF, ele fornece um documento, porque ele está crente que ele está fornecendo os dados de cartão para a pessoa, para a pessoa que, de fato, ali é que dedique naquilo, né? Que a pessoa é real. Já no phishing, é esse golpe que é muito mais conhecido no ambiente corporativo, que inclusive teve um caso bem famoso, bem conhecido, que foi o caso da XP Investimentos, que teve o seu banco de dados parcialmente sequestrado. Então, nesse golpe, por um comprometimento, eles conseguem, é um link malicioso que é enviado. E esse é um golpe que as pessoas nas empresas caem muito facilmente. Justamente por isso, por ter essa engenharia social, né? O criminoso, ele acompanha ali, aquela pessoa faz muito pagamento, muito boleto, ela acessa muito uma determinada plataforma. E ele cria um domínio que é muito parecido, que tem um ponto, um número a mais, que a pessoa não liga que está fazendo algo de diferente. E ela clica naquele link na pressa e até mesmo porque o e-mail, se você pegar esses e-mails que são enviados nesse golpe phishing, você vai ver que eles são, assim, quase copia e cola. É quase que a pessoa não conseguiria identificar se ela não tivesse muita atenção e um bom treinamento. E aí ela clica, a partir do momento que ela clica naquele link, o hacker, ele consegue acessar o sistema, a base de dados e ele sequestra isso. E ele prende essa base de dados. Obviamente que aqui a gente tem aquelas questões que o Gustavo sempre fala sobre criptografia. Então, se você tem uma boa criptografia e ele não consegue achar a chave, a chave não está em conjunto e ele não tem acesso a essa chave, ele pode levar parte do banco de dados, mas ele não necessariamente vai acessar. Ele vai levar a mala vazia. É aquela coisa. Mas, às vezes, eles conseguem quebrar parte do código. E o grande lance aqui é que, às vezes, a empresa nunca vai saber se ele abriu ou não abriu. Se ele estava com a chave ou não estava com a chave. E eles pedem pagamentos altíssimos em bitcoins. Para vocês terem ideia, nesse caso da XP, que foi parte do banco, foi um banco pequeno, era um milhão de reais. Em bitcoins. Em resgate, em resgate, para conseguir pegar esse banco. E um detalhe, que você nunca saberia se, de fato, você vai recuperar. Você está lidando com um criminoso. E um criminoso porque você não tem as caras dele. Então, assim, é a mesma coisa que acontecia no sequestro também, né? Você podia pagar o resgate e a sua parente ou a sua pessoa morrer. Mas, com um banco de dados, é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, você pode pagar um milhão de reais e não ter a mínima segurança. Então, assim, você vai ter o seu banco de dados de volta. Então, olha a consequência que isso pode trazer para os negócios. E a importância de você conscientizar os colaboradores diante dessa magnitude de golpes digitais que acontecem. Hoje, o fato da gente estar super hiperconectado em todas as situações. E ainda mais o agravante do home office. Porque as pessoas estão em casa, estão usando rede própria, rede de Wi-Fi, que é muito mais frágil. Então, assim, a gente tem muitas consequências. De fato, assim, um bom treinamento de golpes digitais é fundamental e essencial, né? Com certeza, Natália. E eu até comentei, durante a pandemia, os golpes aumentaram justamente por isso. Porque as pessoas não estão saindo de casa e se viram obrigadas a fazer tudo online. Compras, trabalhar online. Até vi você falando na sala, a questão das empresas. Muitas não estarem preparadas para ir para o home office. Porque para você manter o funcionário trabalhando de forma remota, o sistema precisa estar muito bem protegido, né? Podem vazar informações ali e acaba se tornando algo perigoso. E não só o sistema, né? Mas também a questão de aculturamento, diretrizes mesmo. Então, assim, o sistema, ele tem que estar seguro, sem dúvida. Mas também a gente tem que ter um bom treinamento. E as empresas, obviamente, diante do que a gente estava vivendo de pandemia, era um cenário que, assim, não teve o que foi feito. De um dia para o outro, a gente acordou no filme do Steve Silver e está todo mundo em casa, o lockdown acabou, ninguém trabalha. E aí, as empresas se viram desesperadas. Mas, assim, a gente já tem um ano de pandemia. Um ano de home office. E o quanto essas empresas, de fato, estão fazendo para trazer medidas para a segurança dos dados e das informações. Porque aqui a gente está falando também de informações da empresa, informações sigilosas, informações que muitas vezes os profissionais que estão de alto, de cargo de consciência, têm acesso. Então, é muito importante refletir essas medidas, não só nos sistemas de uma boa VPN, Firewall, antivírus, as máquinas que têm que ter login e senha. Você, eventualmente, deslogar o computador do seu funcionário de tempos em tempos, quando você vê que ele está há muito tempo inativo. E isso, você não quer fazer programação à distância, inclusive. Ele ficar no sistema tal, ele está no SAP, por exemplo, que é um sistema que tem acesso a muitos dados. Inclusive, dados pessoais, dados de pagamento, etc. Muitas coisas. E aí, ele está acessando e ele ficou duas horas, uma hora, meia hora. E a seguinte, cada um ele tem o seu. Sem mexer no sistema, o sistema desloga automaticamente. Para quê? Para justamente não correr o risco de alguém invadir, de um hacker entrar para uma rede de Wi-Fi que é muito mais, menos, menos segura. Ou até de um golpe desse, a pessoa está ali trabalhando, às vezes ela ficou meio, está meio desmotivada. E aí, ela decide acessar um site ou entrar no e-mail pessoal do computador da empresa. Isso acontece com muita frequência, especialmente empresas que não têm diretrizes claras de compliance, de governança. E aí, é nesse momento que esses golpes acontecem. E aí, quem paga o passo, quem paga o preço, é a empresa, a reputação da empresa. Só que assim, a empresa também não pode ser eximida da sua culpa e da sua responsabilidade, porque ela tem o seu papel. Ela tem a sua obrigação. E a obrigação dela é isso. Medidas técnicas, então, no ambiente de sistemas, ela tem todos esses mecanismos. E também de conscientização e de treinamento. Existem treinamentos muito bons no mercado sobre esses golpes digitais, especialmente esses golpes em ambientes corporativos. E que você precisa treinar os seus colaboradores de tempos em tempos, além de adotar todas as suas medidas. Com certeza. A gente tem que pensar que, da mesma forma que temos pessoas super capazes, competentes e inteligentes, cuidando da proteção, da segurança das pessoas, temos pessoas igualmente capazes e inteligentes, mas que preferem usar isso de uma forma para cometer crimes. Então, esses criminosos, alguns deles, tem alguns que a gente já identifica de cara, né, Natália? Vem com erros crassos de português, uma coisa que vira até piada. Mas tem outros, como você mencionou, que é um ponto, um detalhe, que é uma coisa, assim, muito bem elaborada, coisa de profissional. E, inclusive, teve um ano retrasado, se eu não me engano, que pegaram uma dessas quadrilhas e aí ficou até passando na TV. Eram carros, assim, Lamborghini e tal. E aí eu fico imaginando, né? Às vezes a gente tá num ambiente, num local, assim, frequentado por pessoas, né, ricas e tal. Você nunca vai imaginar que ali no meio, chegando numa Porsche, numa Lamborghini, tá ali o cara que aplicou o golpe do WhatsApp ou do boleto, ou enfim, né? Você tá falando sobre isso? É muito doido, porque, assim, não, aconteceu recentemente, assim, inclusive no prédio dos meus pais, eles moram num prédio considerado, assim, de classe média alta. E aí, tinha um cara que morava num prédio e ele tinha uma Porsche maravilhosa, a última Porsche, assim, o cara super bem arrumado, tipo de relógio, não sei o quê, e papapá, papapá. Um dia, não mais, de repente, chega a Polícia Federal e os caras tudo armados, até os dentes, e o garra, e todo mundo. E aí, todo mundo, gente, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, invadindo, pé na porta, assim, desespero, um pega-papá-papá. O cara era de uma quadrilha de boleto falso e tava lá convivendo com todo mundo. Ele tem grupo de churrasco, indo lá no churrasco, convivendo com a galera e falando. E o cara é golpista. E aí, quando você vai pensar que o seu vizinho do prédio é o maior criminoso? Um monte de arma, tipo, para voar, ficar na casa, arma pra caraca. Meu Deus do céu. Então, você vai embora o risco, entendeu? Então, assim, é isso? É isso? É muito, muito, muito complicado. É, olha, a Rê tá falando que essa quadrilha movimentou 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Eu não vou cuidar. Então, e assim, então a gente tem que estar atento com isso também. Inclusive, outro... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, outra coisa que eu lembrei é quando a gente vai comprar online, né? Tomar cuidado de que loja que a gente compra também. Porque muita gente compra, não recebe o produto. Então, é outra modalidade de golpe. Eu já fui funcionária pública, né, Natália? E eu trabalhava em Itu como oficiala de justiça. Tinha uma empresa lá, fantasma, né? Que saía, assim, um monte de mandados e a gente já sabia que não existe. O endereço dela era na Castelo Branco, num local que é só mato. E sempre o mesmo tipo de causa. A pessoa comprou online e não recebeu o produto. Então, eu me pergunto como que essa empresa conseguiu registrar a sua sede na Justiça de São Paulo, sendo num lugar ermo. Porque, assim, eu fui abrir a minha empresa e você tem que mandar foto da mesa. Você tem que mandar, assim, é uma porão pra ser bizarra. Então, pra você ver que a construção começa lá atrás. Porque alguém molhou a mão de alguém. Porque senão essa empresa não conseguiria ser constituída sem comprovar que a sede dela, de fato, era ali. Mas esse lance é muito doido, porque, assim, hoje nas redes sociais, o que acontece? Tem muito perfil. E tem muita facilidade de você comprar seguidor falso. Então, às vezes, você entra num perfil e você vê lá que o perfil tem 50 mil seguidores de uma loja de bolsas. Você fala, caraca, olha que bolsa linda, maravilhosa. E tem várias postagens e vários seguidores. E aí, você nem se atenta se tem comentário, não tem comentário, tem curtida, não tem curtida. Você gostou de uma bolsa, você clica lá no link, vai na loja, abre uma página de venda. Você paga e, às vezes, você paga caro e você nunca vai receber. Então, toda vez, gente, toda vez que eu vou comprar um produto ou vou contratar um serviço, eu faço uma buscinha rápida. Reclame aqui. Esse site, ele ajuda muito. Ele traz muita informação pra gente sobre isso. Esses dias eu tô tentando mobiliar minha casa. Vocês podem ver que ela é um vazio, né? Eu mudei recentemente. E aí, eu tava atrás de uma mesa de jantar. E eu vi uma mesa maravilhosa. Aí, eu falei, cara, tava muito barata a mesa. Aí, eu já desconfiei, obviamente. Eu falei, bom, eu já vi essa mesa em 300 lugares e a mesa custa uma oportuna. Mas, via lá, entrei no Reclame Aqui. A reclamação era assim, comprei e nunca recebi. Tipo assim, se eu não olho, eu ia pagar. E, assim, eu acho que o grande lance dessa questão da engenharia social também, a gente tem que pensar no bom senso. Tudo que é bom demais, desconfie. Tudo que é feitajoso demais, rápido demais, desconfie. Se as pessoas te pedirem informações demais, desconfie. Sabe assim, então, assim, acho que são algumas coisinhas que a gente precisa estar tendo. Compras na internet, sempre se certifica, faz uma pesquisa no Reclame Aqui. Se eu for contratar um serviço ou comprar algo que tem um valor mais alto, eu, inclusive, pesquiso processos judiciais no TJ. Então, assim, é uma coisa que é simples de se fazer. Muitas pessoas que estão leigas não fazem. Mas que, gente, basta você entrar lá no Tribunal de Justiça do Estado que você está. Então, aqui em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Vai ter lá, consulta processual. Você digita pelo nome da empresa. E lá você vai conseguir buscar. Se tiver uma ação judicial em nome dessa empresa, você vai conseguir saber. Recentemente, meu irmão foi fazer a instalação de piso na casa dele. E aí, eles sempre que vão fazer alguma coisa, eles sabem que eu sou louca de pesquisar essas coisas. Natália, eu quero contratar essa empresa. Dá uma olhada. Quando eu entrei, eu falei, cara, você não me dê um centavo para essa empresa. Porque essa empresa tem mais de 40 ações judiciais de que o produto é horrível, infla, eles não trocam, eles sumiram com o dinheiro da pessoa. Então, assim, imagina se ele não tivesse feito, se eu não ficasse buzilando na cabeça dele sobre isso, né? Enfim, então é bem, bem, bem complexo. Eu acho que, às vezes, as pessoas deixam de fazer essa pesquisa. Porque, assim, a gente trabalha com isso, a gente já tem esse instinto. Às vezes, a gente é até chata, né? Aqui em casa, eu falo. Eu sou chata. Eu sou chata. Porque tudo que vai fazer, eu desconfio. Eu falo, mas você verificou? Mas você... Então, a gente já tem esse hábito. Mas, para a pessoa que não trabalha com isso, muitas vezes, ela nem passa pela cabeça dela, né? Porque quando a gente não tem esse tipo de conduta, é difícil imaginar que a outra pessoa vai ter isso com a gente, né? Vai ter. É, então não passa. E aí que acaba caindo nesses golpes. Então, eu acho bem interessante, assim, a gente cientificar, orientar as pessoas. Essa questão do reclame aqui foi sensacional. Eu adoro o reclame aqui. Eu estou sempre procurando, inclusive, reclamando. E você comentou essa coisa da bolsa, Natália. Eu lembrei que uma vez aconteceu comigo, mas não que eu não recebi, tá? Foi da seguinte forma. Eu estava na faculdade, estudante de direito, né? Final do curso. Quarto ou quinto ano. Eu comprei no Instagram e realmente tinha, assim, muitos seguidores. Eu não lembro se era 30 mil, mas algo em torno disso. Bolsas de uma marca determinada. Eu falei, nossa, que bolsas lindas, né? E por um valor X. Valor bom, aquele valor que brilha os olhos. Fui lá e comprei. A sorte que, na hora de pagar, ela me falou assim, Olha, se você me passar a foto do seu cartão, a gente te dá tanto de desconto. Eu falei, não. Quero fazer pelo PagSeguro. Pode ser? Pode, mas daí não tem como dar o desconto. Falei, não tem problema. Fiz pelo PagSeguro. Eu recebi a bolsa. Mas, Natália, paguei um valor caro, porque era uma bolsa de couro. Eu recebi uma bolsa que parecia um plástico. Para você ter ideia, eu não teria coragem de usar a bolsa nem se eu ganhasse de graça. Aí eu queria chorar, né? Só que aí o que aconteceu? Muito educada, que eu sou super tranquila, sabe? Mandei mensagem para a empresa. Falei, olha, né, no Instagram. Olha, fulana, acho que houve uma falha na nossa comunicação. Entendi que a bolsa seria de couro. O material que veio não me agradou. Eu gostaria de devolver. Não, não vou aceitar de volta. Porque o nosso couro é ótimo. Nossos clientes elogiam. Você não conhece porque essa marca trabalha com o couro tal. Eu falei, eu sei, eu já tenho uma bolsa. Tá acabando minha bateria. Eu falei, eu sei, eu já tenho uma bolsa dessa marca. E eu conheço o couro. E não é assim. Eu só sei que essa mulher causou. Não queria me devolver. Aí, por sorte, eu conhecia o direito de arrependimento. Então, eu abri lá uma... Eu não lembro o nome no reclame aqui, não. No próprio PagSeguro, né? Se abre uma disputa, uma disputa. Uma disputa. Informei que eu gostaria de devolver. E aí, eu comprovei que eu fiz a devolução da bolsa. Estornaram o meu dinheiro. Foi a sorte, sabe? Mas naquele momento que a pessoa me tratou daquele jeito, eu falei, gente, é uma golpista. Eu poderia ter caído. E depois, eu fiquei acompanhando o perfil, sabe? De tempos em tempos, eu entrava lá. Eu vi que depois de um tempo, ela mudou o arroba e mudou os produtos. Começou a vender roupa. Eu falei, ela deve ter aplicado o golpe em muita gente. E aí, repaginou o Insta, né? Para vender outras coisas. Para não ser reconhecida. É. Então, é assim. E a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. É. Né? Ó, tem uma pergunta aqui. Vamos responder essa pergunta. E acho que a gente já pode caminhar para o nosso fim. Golpe do amor é um estelionato muito comum com pessoas estrangeiras. Normalmente, os nigerianos nascem a da Nigéria. Mas, se apresentam como engenheiros. Eu acho que é isso. É, aquele golpe que você estava falando. A gente está chovendo no nível. Acho que era aquele golpe. Não, acho que está chovendo granizo, né? Granizo. É, mas, enfim. A comida aqui não chegou ainda. É isso que a gente estava falando, né? Um golpe muito, muito, muito comum. Está cada vez mais comum. Especialmente agora, né? Nessa época de pandemia que está todo mundo em casa. E a gente acaba, né? E tem muitas mulheres e homens mesmo também. Acabam se relacionando no online. Por conta de não poder encontrar as pessoas pessoalmente. Então, é isso, né? O Arthur até falou assim. Engenharia social. É isso. Eles usam na engenharia social. O trabalho é muito bem feito. E, de fato, fica, às vezes, muito difícil de reconhecer quando você está ou não saindo no golpe. Então, eu estava lembrando de um que eu ia comentar. Que, antigamente, nos meus anos 90, que foi o meu primeiro computador, enfim, lá atrás. A gente falava muito em cavalo de Troia. Você lembra? E era um antivírus que você clicava em um botão de uma página que era desconhecida. E eles invadiam o computador, enfim. O computador ficava num nível, assim, que eu falava, caraca, não faz mais nada. Ficava tipo tela azul do Windows, né? E, então, isso, assim, desde lá de trás, a gente já tinha isso, né? Nos primórdios. E eles só vão melhorando, realmente, cada vez mais. E agora, usando muito mais disso, né? Usando essas questões de engenharia social. Sim, eles vão evoluindo e acompanhando a sociedade. Por isso que é importante sempre ter esse olhar desconfiado. E quando tiver com a emoção aflorada, seja por medo, por empolgação, uma oferta imperdível, uma promoção, ah, estão dando iPhone. Gente, desconfia. Volta um passinho para trás. Observa, conversa com outras pessoas, né? Porque eles vão aproveitando. Então, por exemplo, a gente falou, surgiu o Pix, surgem golpes do Pix. Surge uma rede social, surgem os golpes nessa rede social. Os criminosos vão se adaptando à realidade da sociedade. E não tem como a gente prever e dar 100% de orientação do tipo, ah, se vocês fizerem isso, vocês não vão cair em golpe nenhum. Não, porque não tem como a gente prever os golpes que eles vão criar. Então, a gente tem que aprender a se proteger e a ter esse olhar desconfiado, né? É, é bem isso mesmo. Mas foi muito legal o nosso papo, acho que é isso que o Arthur falou, é a conscientização, é o caminho para mim também. Acho que a gente conseguiu trazer aí bastante conteúdo, conhecimento, trocar um pouco de experiências pessoais, profissionais. E o caminho é esse mesmo, de conscientização. Eu te agradeço muito pela sua participação, foi ótimo. E a gente segue aqui nas lives de aquecimento do treinamento de LGBT na prática. Camila, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Eu que agradeço pelo convite, fiquei extremamente honrada de participar aqui com você. Foi muito legal. Espero que a gente possa ter ajudado algumas pessoas, evitado alguns golpes, né? E é isso. Muito obrigada. Legal. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente também. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo. Cânia, eu peço para você sair aqui, para eu poder finalizar e encerrar a live e já terminar aqui o conteúdo. Muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Gente, foi isso a nossa live aqui sobre golpes digitais. Foi muito legal ter vocês por aqui. Continuem acompanhando, a gente tem muito mais conteúdo. Amanhã a gente tem live de novo. Fizemos uma live mais cedo no YouTube, que também foi muito bacana. Se você ainda não se inscreveu no treinamento de LGBT na prática, o link de inscrição está na bio aqui do meu perfil do Instagram. É 5, 6, 7 e 8 de abril, sempre às 20 horas da noite, vai rolar o nosso treinamento. Muito obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima live.